Super Bela, patrocinado por o Boticário. Seja bem-vindo ao Super Bela de hoje, patrocinado por o Boticário. Presentear. Presentear é uma arte. E o Boticário consegue proporcionar-nos essa capacidade de presentear aos nossos queridos, aos nossos familiares, amigos. Um abraço pode ser dado de várias formas, não é verdade, Vina? Bem-vinda. É verdade, minha irmã. Obrigada. Olha, presentear é realmente uma arte. E presentear no Natal é mais do que uma tradição. É uma forma de dizer, eu me importo contigo. E os kits do Boticário são mais do que presentes. Eles são experiências selecionadas para surpreender a quem a gente ama. Pois, e deixar aquela surpresa agradável e encantar desde o primeiro olhar. Eu amo como o tudo é especial, como este kit, por exemplo, de Florata. É um kit super mimoso, que ele traz três miniaturas dos clássicos da Florata. Este Florata, Flores Secretas, que é um dos mais amados da linha Florata, ele reflete as surpresas que o amor traz com o tempo. E ele traz em sua fragrância notas frutais suculentas, flores vibrantes, e o acorde do figo, que transmite o mistério da feminilidade. E este Florata Blue, que é um dos clássicos também mais amados, ele traz uma fragrância fresca e transmite e traduz a mulher romântica, que também ao mesmo tempo é moderna e espontânea. E o Florata Rose, que é uma fragrância que transmite alegria e amor. É uma fragrância bem docinha, que traz em seus acordes a leveza, transmite assim a serenidade. É uma fragrância para quem acredita no amor e acredita nas conquistas de todos os dias. Ah, eu fiquei envolvida com essa explicação, Vina. E já fiquei curiosa, o Florata, que é um kit para mulher, já pela classificação e pelas suas especificidades, parece ser mesmo para mulher. E queria entender, jovem, mais velha, ofereceria a minha sogra, a minha prima. Olha, esse é um presente especial para dar uma amiga especial. Ok. A irmã, pode ser jovem, ou também uma mulher mais madura. Aqui, o especial do kit é que ele traz três fragrâncias distintas. A mais docinha, a mais leve, a mais fresca. E o melhor de tudo é que vais poder experimentar três fragrâncias diferentes e escolher já a tua favorita. Uau. Já viu como especial. E temos vários outros kits. Eu já vejo aqui que há um que é para o homem, mas vamos primeiro explorar os outros, não é? Para a camada feminina. Ou queria já ir lá para o masculino. Ok, podemos ir no feminino. Vamos no feminino, ok. Este, como podem ver, o kit todo luxuoso e encantador de Lili. Este é o kit que toda mulher sofisticada haverá de gostar de receber. Que ele traz um eau de parfum, que ele traz no seu acordo notas exclusivas do óleo essencial do Lili. Este que é obtido através de uma técnica milenar, artesanar, a enflorrage. Que captura o que há de mais puro na essência do Lili. Traduzindo, é uma fragrância bem deliciosa, marcante, intensa e ultra feminina. E para prolongar essa hidratação, levar para todo o corpo, tem um creme acetinado. Ele que protege a pele e hidrata intensamente, deixando uma perfumação incrível na pele. Ele cria um filme protetor que protege a pele contra o ressecamento e climas quentes e frios. E um miminho do creme de mãos, que toda mulher precisa a todo momento, não é? Então, o creme de mãos, ele deixa a cuida das mãos com delicadeza, deixando elas hidratadas e perfumadas. Nós estamos a todo momento a lavar as mãos, então precisamos sempre desse item. Então, é um kit super especial para exaltar aquela mulher que combina intensidade e delicadeza. Então, igualmente, podemos dar a sogra, a mãe, a amiga. A sogra, a mãe, aquele presente super especial. Aquela amiga muito chica, muito fina. É, que gosta de aromas requintados. Eu já estou curiosa aqui. Ok, vamos lá para os homens, estão à espera. Eu sei que vocês devem estar já curiosos. E para nós, para a classe masculina, o que a minha esposa me vai oferecer, não é? Neste dia da família, o que me vão dar? E porque não podemos esquecer dos homens, claro, tem esse kit super especial, que é para um amigo especial, o pai, o sogro, o irmão. Ele é um presente super sofisticado. E o que tem de diferencial nesta fragrância é a combinação dos ingredientes. É um mix dos ingredientes que, combinado, ele traz uma perfumação sofisticada, intensa e prolongada. O Zad é um perfume para aquele homem sofisticado, um homem que acredita nos seus sonhos, um homem que acredita no seu potencial e leva a vida de forma intensa e segue sempre o seu instinto. E tem também, olha, o antitranspirante, ele que vai, o antitranspirante que vai proteger a pele dos odores da antitranspiração por 48 horas. Ele tem um toque seco e ainda também tem uma proteção antibacteriana. O que é fantástico. E porque os homens, claro, fazem a barba, tem também neste kit o aftershave, que ele vai proteger, vai minimizar os efeitos da irritação causados pela lâmina de barbear, porque ele tem em sua fórmula a camomila, que é um ingrediente específico para isso. Então vai deixar a pele do homem, depois de barbear, bem macia e saudável. Sem contar o aroma agradável, imagino que a combinação de todos os produtos deixa o aroma muito mais intensificado, certo? É muito sofisticado. Uau. Então, aquele homem cheio de postura, aquele homem que acredita em si, é a mesma fragrância para ele mesmo. Aquilo que anda de cabeça erguida, de queixo erguido, toda a postura. O homem moçambicano, esse é o homem moçambicano. É aquele cheiro que dá abraço, não dá vontade de largar. Gostei, Vina. Olha, agora temos aqui este outro kit que chama a atenção pela cor. Falamos ali de paixão, de amor, e eu aqui já imagino amor e paixão. Será que é isso? Ameixa remete-nos a isso? Ameixa remete-nos a cuidado, vibração, intensidade. Este é um kit também que dá para oferecer a uma amiga, uma prima, também presente de amigo oculto. Olha, este é um kit que traz três miniaturas do clássico da fragrância mais conhecida da Nativa Spa, que é a ameixa. Ele traz três itens de miniatura que dá para carregar consigo na bolsa, no necessário, para manter a sua rotina de autocuidado onde estiver. O creme hidratante, ele carrega o poder da hidratação com os óleos de quinoa. Esse que é considerado, as gotas purificadas de quinoa, esse que é considerado a semente de beleza pelos seus inúmeros benefícios. A hidratação profunda, o aumento da produção do colágeno e também a previsão de perda de elasticidade, deixando a pele mais firme, saudável e rejuvenescida. E também tem, claro, o creme de mãos que toda mulher precisa, né? Aquela delicadeza, a propriedade das suas mãos, com um cheirinho incrível e marcante. É um kit fantástico. Um aperto de mão e olhos. O perfume já fica. E para completar, tem a perfumação com um Bud Splash, que ele deixa aquela fragrância intensa e vibrante e aumenta, prolonga o frescor após o banho. O que é fantástico para a nossa temperatura. Agora na época do verão, então, mais ainda. E já finalizando aqui, os kits que temos em amostra aqui no Super Bela, vamos a este kit. Mas atenção, que claramente, se for à loja, encontra muitos mais kits. Vamos falar deste. E este kit, como podem ver, é um miminho, não é? É, muito fofo. Tem quatro miniaturas da linha Nativa Spar, quatro fragrâncias deliciosas e marcantes. São fragrâncias que também são cremezinhos que dá para levar aonde for, onde quer que esteja, vai estar sempre com a pele hidratada e perfumada. É um kit para oferecer a quem precisa de carinho e cuidado. Ele tem quatro miniaturas com uma fragrância intensa e delicada, mesmo para hidratação, carrega onde quer que esteja. E o melhor de tudo é que nas nossas lojas vais encontrar consultores expertos que vão te ajudar a escolher o teu kit favorito ou, então, montar os combos, de acordo com as tuas fragrâncias favoritas. Pode ser em perfume, em creme, só precisas visitar as nossas lojas. No Maputo Shopping, no Super Marés, no Bahia Molo e na Amatola Pacto dos Poetas. As lojas estão abertas todos os dias, incluindo domingos. Muito bem. Bem, desta forma, então, nós ficamos com dicas não só de autocuidado, mas, acima de tudo, do cuidado pelo outro, do cuidado ao próximo. Presentear é cuidar dos nossos. E podemos até estar impossibilitados de estar com os nossos, mas nós sempre podemos mandar um presentinho. Sempre podemos mandar um presentinho. E muito obrigada, Vina, por estas super dicas. A última mensagem é esta, é visitarem as instalações do Boticário, todas as lojas que já foram aqui mencionadas. E, desta forma, nós dizemos um adeus ao Boticário e esperamos voltar a estar com vocês mais vezes. Foi um enorme prazer ter trilhado esta jornada com o Boticário. Nós também ficamos muito felizes e agradecemos. Só deixar uma dica. Cuidem-se, cuidem muito bem de vocês e mantenham também a rotina de autocuidado. Super Bela Patrocinado por O Boticário